Culinária Mineira no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Entrevista com o historiador e crítico Jorge Colli. E também, musical direto de Recife, para o festival. Olá! Olá! Falar da história da culinária mineira é falar da origem de Minas Gerais. Nossa cozinha é a mais característica do país e encanta a todos pelos pratos saborosos e cheios de histórias. Histórias que remontam a épocas antigas, dos escravos, do ciclo do ouro. E nos falam de cidades importantes como Ouro Preto e Mariana. Você conhece agora o projeto Cozinha Brasil, realizado pelo Césio Fieng, que fez a parte prática de uma oficina ofertada durante o festival de inverno. A culinária mineira, levada através de uma unidade móvel. E o ponto de parada foi em Mariana. É o projeto Cozinha Brasil do Césio, viajando por todo o país, ensinando a comunidade como preparar alimentos de baixo custo e alto valor nutricional. O Cozinha Brasil é um projeto que surgiu do Alimente-se Bem com o Real, que tinha muitos anos atrás em São Paulo. E todo mundo começou a ter acesso a essas receitas nutritivas, baratas. E criou o Sucozinha Brasil para todo o restante do país, além de São Paulo, ter acesso a essas receitas. A gente viaja cada semana para uma cidade diferente, ministrando curso de educação alimentar. Então, no primeiro dia, a gente dá aula teórica de nutrição. Então, a base da nutrição, nutriente, função, congelamento e descongelamento, hábito saudável. Nos outros três dias do curso, a gente faz receitas que mostram aos alunos esse aproveitamento integral do alimento. E é através do projeto Ouro Preto Cozinha Adentro, que as tradicionais receitas de Minas Gerais são ainda mais valorizadas na mesa da população. O Ouro Preto Cozinha Adentro é um projeto que busca a identidade da culinária de Ouro Preto, diferentemente da culinária de Minas, o que a gente tem de especial na culinária de Ouro Preto, qual é o nosso toque, qual é o nosso sabor. Então, ele parte de uma pesquisa para a gente identificar pratos típicos, pratos em risco de extinção, resgatar alguns desses pratos e colocar à disposição das pessoas. Nós acabamos escolhendo, então, 12 receitas baseadas, então, em produtos que a gente teria facilmente e que as pessoas, quando fossem para casa, se sentissem felizes em saber que poderiam transformar aquilo que parece coisa banal da rotina da gente em um alimento saudável, de baixo custo e alto valor nutritivo. Eu adoro cozinhar, amo a cozinha, acho que o melhor lugar da casa é a cozinha e agora se transformou num caminhão. Acho que foi muito bom reciclar as nossas ideias na cozinha, aproveitar todos os alimentos, pensar na questão do ambiente, tudo vale a pena fazer. As dicas são ótimas. Aproveitando todas as partes dos alimentos, a nutricionista Ilmara de Oliveira ensina receitas saborosas, respeitando as diversidades e peculiaridades de cada local. A gente está ensinando os alunos a aproveitar o milho, aproveitar a abóbora com a casca, fazer uma receita diferente de arroz com feijão, frutas com a carne, frutas usando a fruta com a casca, com a semente, os talos da couve, ao invés de jogar fora. Juliene é merendeira na creche Dom Luciano e Mariana e ela faz questão de levar muitas dicas para preparar a alimentação escolar da criançada. Eu estou levando como aproveitar, mais talos, folhas, o alimento integral e descobrindo o verdadeiro valor nutricional para estar alimentando melhor nossas crianças. O filme Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, foi exibido na programação do Festival de Inverno 2011 e teve comentários do historiador e crítico Jorge Colli. Confira a entrevista. Historiador e crítico de artes, Jorge Colli participa do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana 2011, trazendo reflexões sobre o cinema de Alfred Hitchcock. Nossa conversa de hoje atravessa o campo das artes, revelando as funções de um crítico e as diferentes formas de apreciação e valorização da arte. Jorge, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Muito obrigado. E como você enxerga hoje, Jorge, a cultura, as artes do nosso país? Ainda existem aquelas expressões delimitadoras do que é popular, do que é erudito? Essas expressões, é claro que existem, essas expressões existem e elas têm sentido, elas têm sentido porque existem produções que são mais confidenciais, para grupos menores e outras que são mais amplas, o que não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Elas têm características diferentes, mas existem sim. Jorge, você é um historiador e é um crítico também. Qual a diferença desses papéis diante das produções artísticas? O historiador tem uma função que é, por assim dizer, científica, da história. Eu trabalho com a história, com arquivos, etc. Essa função é uma função acadêmica, é uma função de buscar no passado ou mesmo no presente elementos para compreender os fenômenos artísticos em geral. O crítico, ele tem uma função atuante, é aquele que escreve nos jornais. O crítico é um jornalista, a função do crítico está absolutamente ligada à ideia da publicação na mídia e ele intervém. É alguém que intervém, que intervém para dizer, olha, tais e tais coisas são interessantes, outras nós podemos compreender de uma tal maneira que estão acontecendo, coisas atuais que estão acontecendo. Essa é a diferença. Um tem um trabalho, digamos, rigoroso, acadêmico, o outro tem um trabalho de reflexão mais imediata ligada aos jornais. Jorge, para finalizar, eu queria que você dissesse qual a importância que você acha, como você vê a importância da gente discutir essas diferentes manifestações artísticas, como a dança, o cinema, as artes plásticas. Não, mas quanto mais se discute, melhor. Esse é o ponto, né? Quer dizer, quanto mais se fala, quanto mais se discute, quanto mais as pessoas têm opiniões, quanto mais essas opiniões são contraditórias, quanto mais há, enfim, ideias que são divergentes e que às vezes são convergentes, melhor. Porque, como eu disse no começo, quer dizer, a obra de arte não existe em um espectador. E o olhar do espectador é um olhar que tem que ser vivo, interessado, inteligente. E nada melhor do que o debate, a discussão, para criar essa percepção da qual você está falando aqui. Jorge, muito obrigada pela participação no Plano Aberto. Mais uma vez, eu agradeço. E você assiste agora imagens do filme Um Corpo que Cai, que o Jorge comenta no Festival de Inverno. A gente é da Companhia Calor de Laura e a gente vai apresentar, no dia 16, o espetáculo A Quintessência de Alice. Na sala 35, na Escola de Minas. A ideia do espetáculo é um espetáculo ritual em que o espectador e o ator se confundem durante a apresentação. A gente espera vocês para participar desse espetáculo em processo com a gente. Isso, é um momento de troca. A gente fez poucas vezes com a presença do público e vai ser muito importante para a gente a presença de vocês. Unindo música, teatro e dança, Recife trouxe para Minas a graciosidade do espetáculo Cambará, do Grupo Ária. Sete bailarinas dando vida a um personagem. A dança como elo teatral para contar a história de Lua Cambará, protagonista do drama de mesmo nome, escrito por Ronaldo Corrêa de Brito e Assis Lima. Na história, Lua é filha de um coronel branco com uma escrava negra, mas nega sua origem e maltrata sua raça. Rejeitada pelo pai desde o nascimento, Lua herda a fortuna da família e tem que lutar para ficar com os bens do pai falecido. E um romance proibido dá uma reviravolta na trama de Lua Cambará. O conto que originou o espetáculo já foi montado para o cinema, para a televisão e também em um musical. Em passagem por Ouro Preto, a peça foi apresentada no Teatro do Centro de Convenções da UFOP, pelo Grupo Recifeense Ária Social. A turnê pelo Sudeste do Brasil de Lua Cambará, espetáculo de música e dança contemporânea, foi iniciada em julho no Rio de Janeiro e encerrada em Ouro Preto durante o Festival de Inverno. Fique atento à programação do Festival de Inverno 2011 para o fim de semana. Acesse o site festivaldeinverno.ufop.br e confira a programação. Já nos enviou um e-mail dizendo como está recebendo o sinal da TV UFOP em sua casa? Não? Então faça como o José Antônio do Alto da Cruz, o Evandro da Estação e o José Milton do Alto das Dores. Envie e-mail para produção arroba tv.ufop.br ou ligue para o telefone 3559 1206 e nos informe como você está recebendo o sinal da TV UFOP na sua casa. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.